Música Salve, salve galera, beleza mano? Canal louco rápido de novo pra vocês Hoje eu trouxe um polo classic 95 mano Pois além da envelopado Você que não é estilo, se inscreve no canal, ativa o sininho E já deixa o like mano Pra falar sobre esse projeto eu vou chamar o nome dele Pirulito É pra cá Pirulito Fala um pouco pra nós aí mano Qual que é o nome desse classic? Então, é um polo classic Ano 1999 É... Botou no ponto 8 né, que todo mundo sabe E é o seguinte Eu peguei ele com o meu brother Negringos Aí comecei o projetinho Eu já tinha as rodas As 17 por 9 Coloquei, montei a suspensão ar que tava no meu gol Porque tinha tudo até bom Aí montei, beleza Aí foi passando o tempo Negringos Vamos meter uma cor no carro? Falei, vamos Metemos um... Acho que aquele... Grafite Satin grafite Ficou legal Ficou um negócio legal Mas eu acho que tava meio apagado Mas ele foi rolando O Negringos precisou abrir a loja dele Precisou dar um tempo pra ele Falei, Negão Depois nós fazemos isso aí né Aí vamos pra frente Aí eu falei Mano, vou virar Chora Boy Fui inventar de ser Chora Boy Não gostei, esquece Falei, mano O meu negócio é extenso O meu negócio de taluda Aí O Caco tava querendo vender as rodas Fiz uma negociata com ele Peguei as rodas de novo Aí eu falei Agora é o seguinte Mano, vamos lançar uma cor Negão Aí ficamos procurando uns dias Aí fomos no Serjão lá Aí o Serjão falou Mano, o que você tem de Oracal? Ele mandou essa cor aí Eu falei Mano, é essa mesmo E mandamos aí Qual é o nome dela? Esse aí é azul turquesa É Da linha Da linha meia segunda da Oracal Aí vocês tiraram ele todinho Não, tá envelopado em cima do outro E pegou ainda mesmo assim? Dois envelopes Tem dois envelopes Em cima do outro Já teve dor de cabeça? Tá desfolando alguma coisa? Pouca coisa Mas por causa do material que tá embaixo Mas coisinha mínima, tá ligado? Coisinha Se fosse na lata Se fosse na lata ele grudava mais Mas o material é da hora Bem E esse material é Igual o do track web Que o rato usa Os moleques usam Dá pra você pegar Passar uma seira e tal Dá um trampo Mesmo No brilho E esses dias eu vi que tava lá no Insta Os caras falando Caraca, dava pra ver E os caras pituíba Pegaram seu carro lá em Barueri É, mano É como a chama No solo a chama Eles são Se você quiser saber mais Sobre alguns detalhes de suspensão a ar Eurocustom É, Eurocustom Sai lá na Eurocustom Lá com o Rodrigo Ou comigo mesmo Lá Na minha opinião Cada um tem a sua Melhor kit nacional do momento E pra cima Preços especiais Forma de pagamento Doze vezes Pode ir lá Que a gente desenrola A gente tá colocando Até nas camas dos caras lá Esse daqui pra você que montou Eu vim também ter um projeto No porta-malas Não, foi esse de salto O carro Acabei de pular nesse de salto Fizendo o porta-malas Certinho Eu pedi Eu vim Tirou uma cabida Pra eu gravar lá na compra Mas que era Ficante de picape Eu queria Deu uma cruz No porta-malas Do carro Aí eu fiz a máscara Tudo Eu falei Mano Vamos ver se eu consigo O porta-malas Maior Aí Fez a cruz Lá Certinho Acabei Eu pei um R Do pinulito Depois eu vou Eu peguei um R Você sabia Aí eu Passei a caminhada Com o Eduardo Na extensão O dinheiro O carro E a Camila Falou Mano Vamos pra cima E eu E eu Tá aí Tem um sub Invertido Ao contrário Projeto legal Vocês vão ver aí No vídeo Ficou legal O porta-malas Da hora São uma Graçada Atenção Aqueles Isso Eu coloquei O MK3 Tem Aí eu peguei Só confiei Ele funciona Tudo certinho Mas devido O pessoal Ter colocado O fogo No carro E tentaram Pro fogo E o Engraçada Eu tenho Um chute No para-choque O ajote Tá tudo solto A mangueira Saiu Do pezinho Mas isso aí Eu vou arrumar Prova Por um centavo Agora Mas é isso Né galera Tipo assim Mais tendência Obrigado Vamos mostrar Um pouco desse projeto E vamos dar uma rodada Beleza Segue o like E vamos dar uma rodada Tchau 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 Tchau